Salve, salve galerinha do YouTube, olha nós aqui de novo o Rei de Orléans trazendo mais um vlog pra você que acompanha aqui o meu canal e olha só meu querido, antes de mais nada, deixa aquele like aí pra fortalecer o canal que vale muito a pena, se você não é inscrito, se inscreve, vale muito a pena, bacana? Olha só, e se você também quiser entrar em contato comigo, bater um papo, segue a nós aí no Instagram e chama no direto que a gente sempre tá respondendo aqui vocês, ok? E olha só, vim trazer uma dica pra vocês sobre seguro de carro aqui na Europa, você quer fazer um seguro de carro e não sabe onde ir, não sabe como fazer com essa carteira brasileira aqui ó, vou já te dar dicas, já já, roda a vinheta, é nóis! Olha só meu querido, é muito simples, muito simples, olha só, eu conheço uma agência de seguro que faz seguro de carro, por que eu trouxe essa dica? Porque normalmente em todas as agências que faz seguro, todas, muitas não aceitam essa carteira aqui, olha, muitas não aceitam, não aceitam mesmo, é de, até mesmo o banco aonde você, é mais pra brasileirada, né, que tem essa carteira, que tem essa carteira aqui ó, ok? Eu conheço, eu conheço uma agência, eu conheço uma agência, quero até mandar um abraço aqui pro meu amigo Monteiro, ok? É nóis, tamo junto, olha só, é vendendo jabá aqui, se você quiser fazer o seguro do seu carro, tá bom? O seguro do seu carro e não tem uma carteira europeia, não tem uma carteira francesa, ok? Tá tendo dificuldade em, em, e quer fazer, e quer fazer um seguro, cara, entra aí em contato comigo, porque eu vou te indicar essa seguradora, bacana, entra em contato, meu Instagram tá aqui, chama no direct, eu vou te indicar, por que? Você chegando lá, você vai dizer assim, olha, vim pelo Rei de Orleans, o Rei de Orleans que indicou essa seguradora aqui e ele vai fazer, ok? Já conversei com ele, tá tudo bacana, tá tudo no esquema, então essa é a dica pra você. Por que que eu não vou divulgar o nome aqui? Porque não me autorizaram, é melhor assim manter em segredo, em secreto, mas você, entrando em contato comigo, você pode ir diretamente com ele. Por que eu tô falando isso? Porque eu sei que tem muito brasileiro aqui em Orleans que às vezes não tem, mas tem um carro e tem muita dificuldade de fazer o seguro e só tem essa carteira, cara, é essa carteira mesmo aqui, olha, do Brasil, vou botar aqui, essa carteira do Brasil, essa aqui. Ah, mas eu não posso fazer, cara, entra em contato aqui com o Rei de Orleans, pai, que eu vou te ensinar o caminho das pedras e tu vai lá, o cara vai fazer o teu seguro. É, mano, é sim, a galera que assiste meu canal aqui sabe de quem eu tô falando e outra coisa, deixa um comentário aí se é verdade ou não, você que me conhece, ok? Já fiz o seguro de dois carros lá, ok? Nessa agência. E é nóis, tamo junto, se você gostar do vídeo, deixa teu like, é nóis, tamo junto, uma novidade, hein? Quando eu bater os mil inscritos aí no canal, a gente vai aparecer aqui cabeleira pintada de louro, olha só que loucura. Obrigado, fico com Deus, e é nóis, tamo junto. Fui!